Vamos falar então sobre debate. Eu acho que todo mundo, qualquer educador um dia já utilizou alguma técnica que seja parecida, que na verdade coloque dois grupos para debater sobre assuntos. Geralmente quando a gente tem alguma temática mais sensível, que promove muito opiniões contrárias, a gente utiliza o debate. Então o debate pode ser usado de forma mais formal ou de forma mais informal. Geralmente os educadores da área mais jurídica, do direito, utilizam muito debate em simulação, misturando debate com simulação também. E nas outras áreas a gente utiliza mais uma forma mais informal. E aí é bom para usar com grandes grupos, em temáticas mais sensíveis, em temáticas que a gente pode trazer vários contrapontos. Não somente o contraponto do discómodo ou do concordo, mas o contraponto também de outros olhares. E a gente utiliza o debate misturado também com algumas outras metodologias. Eu vou falar aqui duas formas que eu utilizei o debate, um no ambiente presencial e um no ambiente remoto, mas antes vamos falar sobre o planejamento, como é que a gente vai pensar sobre o debate para incluir no nosso plano de aula. Então tem aqui quatro passos. O primeiro passo é descrever um contexto bacana, um cenário bem legal. Então na hora de já pensar, eu quero utilizar essa técnica no meu plano de aula, já pensa então no cenário, no contexto, em qual temática vai ser usada e que tipo de cenário ali vai ser bem escrito para de fato não ser algo muito pobre, mas que ser algo que de fato vai fomentar uma boa experiência de discussão assim com a sua turma. A segunda coisa seria estabelecer regras básicas. Então assim, isso na verdade é uma dica muito importante. Porque como a própria natureza da técnica, as pessoas vão ter opiniões divergentes e aí ter o mínimo de regra, apresentar essa regra para a turma no início da aula, no início do espaço ali, até pedir para a turma opinar se é preciso incluir alguma regra ou excluir alguma regra que está ali, seria importante deixar essas regras às vezes mais visíveis para todo mundo ver no momento da discussão, acho que também é uma boa dica. A terceira seria pensar em como fica organizado fisicamente o ambiente e aí se pensar no ambiente presencial, montar mesmo um cenário onde vai ter os lados, seja um lado oposto ao outro, se tiver mais pontos de vista, as pessoas se sentarem olhando umas para outras, então para que todo mundo consiga se ver de fato e ver, ficar de frente um para o outro naquele momento ou no ambiente remoto, também entender como é que vai ser essa organização desse cenário virtual. Por fim, também já estabelecer, já pensar em como fica a questão dos comentários sobre réplica, tréplica, em que momento as pessoas vão poder falar, se vai ter alguma regra relacionada a isso e quem vai moderar. Às vezes a gente pode se colocar como moderador, próprio facilitador daquele espaço, ser o moderador ou também, se for o caso, utilizar uma das pessoas, um dos participantes ali para ser o moderador, até para poder exercer também, desenvolver algumas habilidades de liderança, de organização, de gerenciamento de tempo. Também é legal quando participa, algum participante é o moderador daquele espaço. Bom, então vamos falar agora sobre os dois exemplos que eu já utilizei, começando pelo exemplo do presencial, utilizei o debate ambulante, e aí é o debate ambulante justamente porque fez com que as pessoas andassem pela sala para poder demonstrar a sua opinião. Então eu coloquei de um lado da sala um papel de escrito concordo e do outro lado da sala um papel de escrito discordo. E aí eu já tinha, então, algumas afirmações relacionadas à bioética na área da saúde e falei para a turma, falava a primeira afirmação, dava um tempo para as pessoas andarem pela sala e aí demonstrarem as suas opiniões. Nesse primeiro momento, não pedi para todo mundo justificar, mas eu pensava um ou outro para falar o porquê tinha escolhido aquela, o concordo ou o discordo, e depois desse momento de pessoas de cada lado falarem as suas justificativas, eu perguntava novamente se alguém queria mudar de lado. E aí eu fiz algumas, se não me engano, umas três ou quatro afirmações com essa mesma, passo a passo, depois sentei todo mundo em grande roda e aí fui discutindo uma a uma cada afirmação. E aí se utilizei dessa forma no presencial o debate ambulante. Num outro momento, numa outra atividade, na verdade, virtual, que não era nem sobre bioética na área da saúde, era relacionada a um cenário clínico, onde eu escrevi um bom cenário clínico, falando sobre um paciente fictício. E nessa atividade do debate virtual, eu tinha, então, três grupos. Eu tinha o grupo que defendia uma ideia, o grupo que defendia outro tipo de ideia, era de abordagem, de como iria abordar aquele paciente. E o terceiro grupo, que era o grupo do júri junto com os jurados. Então era um grupo de quatro pessoas, uma foi a júri e três jurados. Esse grupo, ao final, de escolher, de ouvir, na verdade, os dois lados da defesa e do ataque, esse grupo se reuniu e deu a sua avaliação final de quem tinha vencido aquele debate. E aí, para essa atividade, a gente fez uma pequena checklist também de avaliação. E esse grupo do juiz e do jurado, ele tinha que fazer um relatório mesmo, dizendo por que tinha escolhido um lado ou outro. E também eles tinham que desenvolver uma habilidade de reiniciamento de tempo, de liderança dentro daquele grupo, porque eles é que faziam toda a movimentação de momento de fala entre os dois grupos. E aí, para esse, para o lado do virtual, eu lancei o desafio. Depois eu dei um tempo para os grupos se reunirem, saírem da sala virtual, se reunirem em outro espaço, abrirem uma sala virtual a cada grupo. Dei um tempo para eles poderem se organizar, debater, se organizarem. Depois voltaram para aquele ambiente virtual. E aí, foi dado tempo para cada lado poder falar. E o grupo ali do juiz e do jurado, que foram liderando todo esse momento, só ficava ali só de observação mesmo e intervindo em poucos momentos. Então, essa também foi uma atividade bem legal, que foi utilizada no debate. E aí fica aí para vocês, então, dois exemplos de como utilizar essa técnica, que traz, de fato, protagonismo para todos esses participantes desses espaços.